Salve, salve, galerinha do nosso blog Vamos São Paulo! Saudações tricolores a todos! Tudo bem com vocês, galerinha? Um excelente final de semana. Sejam bem-vindos àqueles que ainda não são inscritos no nosso canal. E por falar em inscrição, galerinha, novamente eu gostaria de deixar registrado um salve para os novos inscritos aqui do canal Vlog Vamos São Paulo. Desde já eu gostaria de agradecer a força de vocês e eu gostaria de deixar registrado aí um abração para a página no Instagram São Paulo UFC Clube 4 para o Matheus Moraes, que também é uma página no Instagram e caso você goste de acompanhar as páginas e publicações no Instagram de São Paulinos eu também recomendo Matheus Moraes. Essa é a página dele no Instagram e eu gostaria de estar divulgando aqui que ele também se inscreveu recentemente e está tanto me dando um apoio aqui no canal no YouTube quanto na minha página do Instagram Vlog Vamos São Paulo Oficial. Então eu gostaria de deixar um salve aí para o Matheus Moraes, beleza? Gostaria de deixar registrado também um salve aí para o Wilson DDR o Alemão LRN o Alemão LRN e também para o Samuca. Gostaria de deixar um salve para o JP Tricolor 88 mais uma página no Instagram que também vem acompanhando as minhas publicações no Instagram Vlog Vamos São Paulo Oficial e também se inscreveu recentemente aqui no nosso canal. Gostaria de deixar um salve para o Arturo Williams que sempre vem deixando comentários aqui no canal vem acompanhando todas as postagens que eu vou postando aqui no canal Vlog Vamos São Paulo e muito obrigado pela força. Eu acabei me esquecendo também de divulgar no último vídeo eu gostaria de mandar um salve para o Michel Alves E aí Michel, beleza? Tamo junto, é nóis! Ele é conhecido como Dória lá no trampo lá e também está inscrito aqui no meu canal É nóis Dória, tamo junto, forte abraço! Salve Silvinho! É nóis Cavalinho! Um abração para você também seja bem-vindo aqui no canal e independentemente de você ser corintiano muito obrigado pela força Silvinho tá ligado, é nóis hein? Forte abraço! E o último salve eu gostaria de deixar registrado também um abração para o Matheus Amaral camarada do meu trampo que recentemente também se inscreveu aqui no meu canal e está dando uma força aqui para o Vlog Vamos São Paulo, beleza? Tamo junto, galerinha! É nóis! Bom final de semana a todos! Pessoal, o São Paulo vai jogar mais uma vez no estádio do Morumbi lembrando que nesta quinta-feira como vocês puderam acompanhar no vídeo anterior o Tricolor perdeu por 2x0 para a equipe do Fulminense na 31ª rodada e nesta rodada na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro irá receber a equipe do Atlético Paranaense amanhã, 10 de novembro às 16h no estádio do Morumbi para a partida válida do Campeonato Brasileiro 2019 Série A Galera, no primeiro turno a equipe do São Paulo venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 1x0 com o gol de Vitor Bueno porém, com a derrota por 2x0 nesta última rodada eu acredito que esta partida não terá um bom público até mesmo por parte de desconfiança da torcida que realmente já está de saco cheio e quem vem acompanhando os meus vídeos pode notar aí que no último vídeo teve até protesto da torcida e a torcida está inconformada com a real situação do São Paulo Futebol Clube quando disputa partidas aqui no Morumbi vem disputando partidas apáticas não propõe nenhum ritmo de jogo ofensivo dentro de casa não oferece nenhum risco para o visitante e a equipe visitante vem aqui e faz o que quer no Morumbi então a torcida já está de saco cheio dessa situação e por conta disso na minha opinião será um público muito baixo nesta tarde com a derrota desta quinta-feira o tricolor caiu para a quinta colocação com 52 pontos e saiu do G4 já o Atlético Paranaense é o sétimo colocado com 47 pontos e busca se manter aí neste meio termo da tabela pois é o único que já está classificado para Libertadores do ano que vem por circunstância de terem ganhado a Copa do Brasil este ano então o Atlético que não vinha no bom momento por conta da Copa do Brasil conseguiu se recuperar na tabela está no meio da tabela e visa apenas manter-se até o final nestas colocações pois já tem a sua vaga garantida galera, como o tricolor jogou na quinta-feira e ontem os titulares que jogaram nesta partida folgaram eu não tenho ao certo como será a provável escalação do São Paulo Futebol Clube eu estou indo basicamente com o esboço do último time e no meu ponto de vista o São Paulo vai entrar em campo com Volpi no gol Dani Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo os nomes no meio campo possam ser compostos por Juscelet, Tietê e Igor Gomes e no ataque Antony ou Pato Pablo e Vitor Bueno galera, o Igor Gomes que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo não atuou na última rodada e talvez vai atuar como titular novamente no meio campo e Antony que teve o nascimento do seu filho ontem talvez possa ser liberado para curtir esse momento com a família e eu não sei ao certo se ele estará escalado para a partida contra o Atlético Paranaense galerinha essa escalação no meu ponto de vista não demonstrou muito perigo para a equipe do Fluminense e eu acredito que não vai mostrar muito perigo também para a equipe do Atlético Paranaense lembrando que essa é a minha opinião tá galerinha mas eu gostaria de saber a respeito da opinião de vocês referente a escalação do São Paulo Futebol Clube que eu acabei de divulgar caso São Paulo realmente entre em campo com essa formação vocês acham que teremos um bom resultado contra o Atlético Paranaense? deixe a opinião de vocês aqui nos comentários abaixo para que possamos discutir sobre esse assunto galerinha muito obrigado a você que estiver acompanhando esse vídeo até o final e caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal por gentileza nos dê essa força inscreva-se no Vlog Vamos São Paulo ative o sininho para que você sempre receba as informações contidas aqui com notícias do São Paulo Futebol Clube aqui no meu canal deixe o seu like pois ele é muito importante para divulgação e também para fortalecimento do canal Vlog Vamos São Paulo deixe um comentário em forma de uma sugestão crítica ou um elogio compartilhe sempre as informações do São Paulo Futebol Clube que eu estiver divulgando aqui no nosso canal para que outros amigos tricolores também possam ter acesso às informações contidas aqui no Vlog Vamos São Paulo muito obrigado pela força de vocês mais uma vez Vamos São Paulo e é nóis galerinha